Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Zucchi e há poucos dias nós lançamos o bracte DSC, duplo slot convencional. Esse bracte apresenta como uma das principais características a presença de dois slots no centro do corpo desse bracte. E o pessoal tem nos questionado, qual dos slots eu utilizo para fazer a colagem da peça? Então nós temos utilizado e nós estamos propondo isso, a utilização do slot cervical como referência durante a colagem, ok? Em breve nós estaremos dando mais dicas sobre a filosofia duplo slot. Sejam todos bem-vindos à filosofia. Um grande abraço e até mais!